Hoje eu estou aqui com a Rafaela e com a Lia, mãe dela. Rafa já é cliente antiga de A Skin Tonic e hoje ela trouxe a mãe pra aproveitar os benefícios do Accent Prime, não é mesmo, Rafaela? É, mãe, gostou? Adorei! Perdi 21 centímetros, estou super feliz! Em 10 minutos, não é mesmo, Lia? 10 minutos, gente! Uau! Accent Prime aqui na Fisioforma. Fisioforma.